E aí galera, estamos aqui mais uma vez no terreno Já lembrando pra vocês, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, se possível compartilha Ativa lá o sininho de notificação pra vocês receberem a notificação quando a gente postar vídeo novo E vamos pro vídeo de hoje E aí galera, agora a gente vai lá se equipar e mão na massa Bora! Tô parecendo um bananinho Tô parecendo um bananinho Tô parecendo um bananinho Tá com 12 minutos E aí ó, tiramos ainda quase nada Vamos lá continuar Tô parecendo um bananinho Vamos lá Tô parecendo um bananinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto